Fala pessoal do MMA Premium, vocês tem uma chance para adivinhar onde é que eu estou. Eu sei que vocês sabem, eu estou aqui no Inside Fighters League, continuando a nossa cobertura desse baita evento em Rio Grande. E aqui agora com o Cleverson Cardoso, o Bambu, que venceu um combate... Peraí, foi rápido. Eu olhei e tu já tinha definido essa guerra. Fala aqui para nós, como é que foi a tua estratégia até chegar a esse momento? A estratégia foi feita desde o dia que eu... Num treino, acabei machucando minha mão, teve uma frissura aqui no meu pulso, estava trincado aqui. Mesmo assim, não desisti desse evento, que é muito importante para a minha carreira. E um evento que tanto cresce no mundo do MMA no Brasil. Eu sou muito grato em estar lutando o Inside, ser atleta do NFC, e estar podendo hoje trazer a vitória para a minha equipe, Ricardo. E, Tito, veio de longe até aqui o Sul. Deixa um recado para os fãs de MMA gaúcho que estão nos assistindo agora, que só tem fanático maluco nos vendo. Eu agradeço a toda a nação independente, aos caras do Internacional, que estão aí na torcida por mim. Certo? Agradeço a todos os meus fãs que hoje eu tenho aqui na cidade de Rio Grande. E, em todo o Brasil, quem quiser me contratar para fazer um grande espetáculo, estou aí só para falar com o meu empresário, o Gorka, dono do NFC, que a gente está mais uma vez na batalha. Onde estiver, a gente vai. Pô, chama esse cara que é a guerra certa. E a gente continua aqui com vários combates que ainda estão por vir. Fica ligado, hein? Continua com a gente. Inside Factor League em Rio Grande. Pô!